Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui, quer dizer, estou aqui né, jogando Wilderness Simulator com o tigre, o tigre mais fera de todos. Sim, um tigre mais fera, esse tigre provavelmente não tem tanto remotes no jogo, nem tem tanto bicho no jogo, só o tigre, raposa, lobo e leão provavelmente. Mas não entendi o porquê do jogo não atualizar mais esse jogo, provavelmente, porque deve ter existido, blá blá blá, sei lá, sei lá, mas deve ter existido, ou deve estar atualizando ele ainda, provavelmente. O que é isso aqui, pelo amor de Deus? Oxi, que merda é essa, mano? Eu hein, estou fora nisso, o que é isso aqui? Não, sai fora. O que é isso, pelo amor de Deus, né? Não, nem vou falar aqui, tá? Eu hein, sai fora, tá doido? Mas tudo bem, bem, esse jogo, parece ser meio que abandonado, sabe? Wilderness, o jogo aqui. Mas, bem, eu tenho teoria de que ele desistiu, ou ainda está atualizando o jogo, provavelmente, mas nunca se sabe se está atualizando ou desistiu de atualizar, devido a falta de bicho ou atualizações, ou do sistema, provavelmente. Eu não sei, né? Eu que não sei, provavelmente. Aqui é o quadro de líderes, provavelmente. Bem, se quiser jogar esse jogo, está no nome do jogo, do vídeo. Não na descrição, tá? Está no nome do vídeo, provavelmente. Bem, aqui é uma cachoeira, né? Se não me engano, provavelmente. Não sei se é uma cachoeira mesmo. É, vou ver aqui. Vou ver. Vamos ver aqui. Sim, é uma cachoeira. Provavelmente. Mas, enfim, deixe seu like e se inscreva no canal. Tchau. Até a próxima, gente.